Música Diretamente de Esteio, a Associação Brasileira de Erifor e Braffor organizou a Batalha dos Hambúrgueres aqui durante o evento e eu estou agora com o chefe vencedor, Marcos Levi Marcos, me conta a tua receita, qual foi o segredo para conseguir vencer essa batalha? A carne, esse eu acho que é o grande segredo, a matéria-prima era incrível de altíssima qualidade e isso fez toda a diferença na hora de preparar e a gente hoje busca um estilo de fazer o hambúrguer que vem muito de encontro à mudança de comportamento das pessoas então a gente queria muita maciez no nosso blend que fala então a gente juntou um pouco de vazio, de maminha e de chorizo e a gordura dessas três carnes e a gente fez um hambúrguer que é muito simples, 25% de cada um deles então se você tem 2 quilos, 500 gramas de cada um considerando 500 gramas da gordura você vai ter o hambúrguer e a gente usa, na hora de levar na grelha, a gente passa uma manteiga clarificada com pimenta para pôr na grelha e vai controlando o sal, nada mais bem autêntico, bem nosso parece gostoso Marcos, tu com o prêmio na mão agora da batalha o que significa para ti como chefe gaúcho participar de um evento tão importante aqui na Expo Inter e que valoriza ainda mais o ingrediente, a carne? eu acho que primeiro participar da Expo Inter é muito importante eu digo que a batalha de hambúrguer não foi uma batalha foi uma confraternização entre todos eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado e o que me deixa mais feliz é que tanto eu como meu sócio Gil Guimarães lá de Brasília a gente está abrindo em São Paulo uma hamburgueria chamada Carbon onde a gente vai estar levando o Herifor e o Braffor para lá então acho que esse é para nós o maior orgulho que a gente já sai antes de inaugurar ganhando um prêmio vai apresentar o tempero gaúcho para os outros estados também? com certeza, a gente tem que valorizar o que é nosso correto Marcos, eu conversei com o Marcos Levi que foi vencedor da batalha dos hambúrgueres da Associação Brasileira de Herifor e Braffor Aline Merladete para o portal AgroLink